Fala, galera! Hoje eu quero explicar pra vocês como falamos pegar a manha em inglês. Então, eu vou contar uma história, né, sem enrolação. Ultimamente, comecei a escalar. I started rock climbing, escalar. E, já que eu tava bem gordinho, tava muito ruim. I was woifu, como falei ontem, eu tava péssimo. Mas, depois de algumas semanas, eu falei pra um amigo brazuque que eu comecei a pegar a manha. Em inglês, falamos to get the hang of something. I am getting the hang of it. Tô começando a pegar a manha. I got the hang of it. O que significa pegar, to get the hang of something? The hang é a pegada, pendurar. Por exemplo, to hang out the clothes, pendurar as roupas. Então, to hang é assim, se pendurar. You're getting the hang of it, cê tá manjando da pegada, cê tá pegando a pegada. Tá retomada um pouco baixa, sai do eixo durante a sua meia-volta. To get the hang of something. Então, no meu caso, escalar, rock climbing, faz sentido. I'm getting the hang of it. Tô pendurando ali, ó. Se quiser falar, cê pegou a manha rapidinho, I got the hang of it quickly. Or, I quickly got the hang of it. Eu peguei a manha rapidinho. Então, poderia falar, there we go. Agora sim. There we go. You're getting the hang of this. Tá pegando a manha disso. Ou, you're getting the hang of it. Tá pegando a manha mesmo. Então, é isso aí, galera. Comenta aqui embaixo. What are you getting the hang of? Que que cês tão pegando a manha? Quero saber. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar aquele like. Comentar aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Quero ajudar vocês com mais expressões dessas. Valeu.